A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conseguimos! Mas qual será? Eu sei que eles são lá Boa! O que aconteceu? Ela sumiu! O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL Não acredito! Vamos lá! Então vamos! É aquele lá! Que bonito! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diretora! Diretora! A CIDADE NO BRASIL Mas isso faz tempo? Faz um pouco! E vocês já olharam meninas lá naquela gaveta que tem no armário dos arquivos? Não! Aquele armário é mágico Com frequência alguma criança desaparece Olhem lá! Vão lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL